Um dos primeiros treinos do veinho. O cara dá a bola no atacante e vai eu, paradão, assim, esperando. Eu mexendo assim a cintura, parado. Aí ele... Foda-se, pá. Aí ele mete assim, foda-se. Eu, com 70 anos, jogo. No teu lugar, assim. Ele falou, estás a andar? Estás a jogar parado? O que é isso? Aí ele meio que dizia, onde você aprendeu a jogar futebol pra mim? Eu falei, primeiro treino, irmão. E ele já começou a xingar os outros. Ele xingava o outro, falava assim, vamos ter problema.